Então é isso meus queridos amigos, nós teremos reforço anunciado no Fluminense hoje, rapaz, bom, se tu tá vendo esse vídeo tá sendo pego de surpresa, essa foi uma informação que a gente trouxe ontem no canal Hora do Flu, mas relaxa, na realidade a gente trouxe no Instagram e no Twitter, porque tava muito tarde, mas hoje a gente vai trazer pra você aqui no canal Hora do Flu, é meu amigo, eu tive informação, vou trazer pra você, também vamos falar sobre Tiago Silva, ele respondeu meu amigo, ele falou que é fake news, Bell explica toda a situação, se ela quer ou não voltar para o Brasil e o que aconteceria caso o Tiago Silva viesse pra cá, além disso e muito mais, Zé Welleson, um nome que surgiu aí, tenho algumas informações pra você em relação a isso também, então querido, depois da vinheta a gente volta, vamos embora. Alô torcida Tricolor, meus queridos e amados amigos, tudo bem com vocês? Eu sou o Tiago Ferreira, estamos de volta, que dia foi ontem gente? Caramba, ontem teve muita coisa, muita coisa mesmo né, a gente teve informação aqui também da possível zaga do Fluminense para o jogo contra o Vasco, mas nesse vídeo nós vamos trazer as novidades, não vai rolar porque é muita coisa pra falar, e sim, hoje nós teremos anúncio de reforço, pelo menos a informação que eu tenho, já te explico isso, tá? Antes quero trazer pra você essa situação aqui, ó, Tiago Silva quebra o silêncio e no Instagram comenta na postagem do André do Sentimento Tricolor, fake news, tá? E o Marcão curiosamente bate palma para a fala do Tiago Silva, como você pode ver na tela grandão aí pra não falar que é mentira, tá? Bom, essa postagem do Tiago foi na postagem do André do Sentimento Tricolor, que também tem um canal aqui no YouTube, aonde ele fala que teve mais algumas informações em relação ao Tiago Silva, né? Ele disse o seguinte, é, trocando em miúdos, se você tiver interesse em ver, tá lá no Instagram do Sentimento Tricolor, ele fala que a Belly, né, que é a esposa do zagueiro do Tiago Silva, né, não tem o interesse em vir para o Brasil, então talvez isso dificultaria aí a vinda dele e tudo mais, né? Ontem também a gente ficou sabendo da informação aí que o Tiago Silva prioriza se manter no Chelsea, renovar o contrato lá do que vir para o Fluminense, isso deixou a galera um pouco mais ou menos, né, em relação à volta do Tiago Silva, mas a Belly também trouxe explicações e a gente vai trazer pra você o que a Belly falou. Vamos dar uma olhada, diretor? Bota na tela aí o que a Belly disse, tamo junto, vamos lá. Na tela pra você o que a Belly falou, tá aí, ó, se liga, gente, rapidinho. Então é isso, tá bom, gente? Me comprometi, dei a minha palavra, tô aqui esclarecendo e quando for o momento de falar que... Que palavra você deu? O que você já falou aí? Vai olhar os meus estômicos. E o dia que ele assinar, der a canetada em um contrato com qualquer clube, sentarei também aqui e falarei para vocês. Por hora é isso. Beijo! Falaram que tem um família teu que soltou aí. Não, eu quero nomes, eu falei, quero nomes. Quem é esse familiar? Porque eu quero dar na cara desse familiar. Qual é o meu único familiar que é ativo nas causas do Fluminense? A Tia Lili. Justamente, mas eu quero nome. Quem, Isago? A família inteira quer nome desse familiar. Ai, gente, por favor, me ajudem, tá bom? Em nome do respeito que é recíproco aqui, ó. Então, no caso aqui, a Bélia está respondendo que o André usou a fonte de um dos familiares, né? Fonte próxima. Eu já tive o privilégio de falar com a Tia Lili também, que ela citou aí no vídeo também pelo Instagram. A Tia Lili me respondeu na maior educação e falou que não tinha informação sobre a volta do Tiago Silva, tá? Ela falou que no dia que soubesse que o Tiago Silva iria voltar, ela mesma iria postar nas redes sociais, em todas as redes sociais, né? A volta dele, porque seria algo muito desejado por ela e tal. Então, assim, toda essa questão está um pouco complicada, né? Você tem o Tiago negando que a situação da Bélia atrapalharia ele voltar aqui. No fim, galera, eu acredito que realmente o Tiago Silva esteja esperando até o último segundo para ver se o Chelsea renova com ele. O porquê eu acho isso? Simples. Como eu postei ontem lá no Twitter. Tiago, prova que está todo mundo errado e assina o pré-contrato com o Fluminense. Então, isso vai mostrar que você realmente não está esperando o Chelsea e vai mostrar realmente que não é a Bélia que atrapalha uma possível volta. Mas a Bélia deixou claro que, independente do time que o Tiago for, ela vai permanecer em Londres, né? Eu não sei se é bem em Londres. É em Londres, né? Onde ela mora. Porque os filhos do Tiago jogam no Chelsea e tudo mais. Outro caso parecido com esse que a gente tem dentro do Fluminense é do próprio Marcelo. Para quem não sabe, o Enzo, que é o filho mais velho do Marcelo e joga muita bola, por sinal, é jogador do Real Madrid. E ele está na Espanha enquanto o Marcelo está atuando pelo Fluminense aqui no Brasil. A gente sabe também que a Bélia não é obrigada a voltar para o Brasil. É claro que ela tem a vida dela, a independência dela. Os filhos também já são adolescentes, já estão caminhando aí. Então, assim, eu acho que não faz muito sentido a Bélia embarreirar o Tiago Silva. Porque o Tiago Silva pode vir para cá só se ela não quiser que o Tiago se distancie dela. Mas ela garantiu que não tem isso. Porque, independente do lugar, caso o Tiago Silva vá, ela não iria atrás. Ela iria ficar onde está aqui em Londres por causa dos filhos, né? Mas a situação do Tiago Silva sempre causando um pouco de dor de cabeça na torcida do Fluminense. E a grande questão é que a gente não sabe o que vai acontecer. Bom, mas como eu falo para vocês, eu tenho alguns amigos, né? Que trabalham na mídia em relação a Londres, cobre alguns times de lá. E a sensação que todo mundo tem e que falam para mim é que Tiago Silva não terá o seu contrato renovado pelo Chelsea. Logo, ele ficará livre e à disposição de escolher um novo clube. E, com isso, abre-se as portas de laranjeiras do CT Carlos Castilho para esperar a volta do Monstro. No fim, a gente vai saber se Tiago Silva volta ou não lá no meio do ano, tá, pessoal? Então, fique ligado aqui no canal Hora do Flu, que aqui a gente vai trazer todas as informações para você. Belezinha? E, ó, se você não se inscreveu aqui, não se esqueça. Tem tempo ainda. Se inscreva no canal Hora do Flu, é totalmente de graça. Você não vai pagar nada por isso e vai fazer parte do canal que não para de crescer. Quer a prova que o canal não para de crescer? Nós alcançamos a marca de 74 mil inscritos ontem. Ó, palminhas para você, palminhas para você. Muito obrigado a todos, porque nós conquistamos essa grande marca e vamos conquistar ainda mais. Vamos chegar, se Deus quiser, a 80, 90 e aos tão sonhados aí. 100 mil inscritos conto com você. E, claro, meu querido, se você está aqui até agora e ainda não deixou o seu like, aproveita e clica no gostei, que a gente chama de Tricolike para o crescimento do canal e para que o YouTube entenda que esse conteúdo é interessante e que a torcida do Fluminense dá aquela moral top e manda esse conteúdo para mais pessoas. Então, dá uma ajuda aí clicando no gostei, porque tem novo reforço do Fluminense chegando aí nas próximas horas, tá? Mas antes desse assunto, eu quero trazer para você também outras atualizações, como essa daqui, ó. Iago e Johnny foram anunciados de forma oficial, tá, pessoal? Oficialmente, a gente tem aqui, né, Iago agora é jogador do Coritiba, tá bom? Anúncio aí, oficial. A minha grande pergunta para você é o seguinte, o que você achou dessa transferência? Ou você acreditava que o Iago poderia ter uma vaga aqui, né, no CT Carlos Castilho, no elenco principal do Fluminense? Então, comente aí, mas a certeza é, vai jogar lá e eu espero que ele mande muito bem, mas eu já disse para você que existe um perigo muito grande nessa negociação, que é a saída permanente do Iago, porque tem uma opção de compra nesse contrato, ainda não conseguimos apurar o valor dessa opção, mas a gente sabe que o Coritiba hoje é saco, então tem um dinheiro, o Coritiba tem um valor, o Coritiba tem grana, meu amigo. E eles podem comprar o Iago e com isso, o Iago não voltará ao Fluminense se for ativado essa opção de compra. Belezinha, gente? Além do Iago, o Johnny também lateral direito e foi anunciado para o Coritiba. Ambos ficam até o fim dessa temporada. Show de bola? E tem mais, diretor? Tem mais para a gente trazer para a galera. No fim, pessoal, vamos entrar então na grande notícia. Bom, falta falar de Wellison, né? O Wellison, na tela para você, volante, carinho, usar 5, que não usa 5, mas faz a função do 5, interessa ao Fluminense segundo ao Expresso Tricolor, né? Expresso Tricolor, que eu vou até mostrar o perfil para vocês. Para quem acompanha o Hora do Fluminense, já sabe, eu quase todo ano faço uma participação no Expresso Tricolor. Por que disso? Porque eu sou muito amigo da galera e a gente tem essa ótima parceria aqui, a galera do Expresso Tricolor. E eu mandei mensagem para o PM, né? E ele me falou o que está acontecendo. Bom, segundo o nosso amigo, lá do Expresso Tricolor, ele falou, Tiagão, olha o que está acontecendo, meu filho. O Fluminense sondou o Zé Wellison, tá? Assim como o Corinthians, assim como o São Paulo, mas, segundo ainda o PM, o não evoluiu. Não teria evoluído essa negociação de Fluminense e Zé Wellison, então, posso falar para você que o Zé não estaria vindo para o Fluminense, não. Segundo o PM do Expresso Tricolor, mas existiu do Fluminense um interesse no volante. Show de bola! Porém, entretanto, todavia, vale o destaque também que vários torcedores do Fluminense já colocaram nas redes sociais o seguinte. O Zé Wellison já está seguindo o Fluminense nas redes sociais, né? Se você enxergar isso com algum que pode ser algo, né? Tem aqui, ó, o meu amigo Braz colocou lá no seu Twitter e é verdade. Zé Wellison está seguindo o Fluminense, beleza? Bom, se você acha que isso é predominante ou que isso seja suficiente ou que seja algum indicativo do Zé Wellison esteja fechando com o Fluminense, né? Olha só, ele está seguindo o Fluminense, mas vamos ver o que vai acontecer. Segundo o PM do Expresso Tricolor, mais uma vez, né? Ele disse que não evoluiu a situação do Zé Wellison. Eu não tenho informação do Zé Wellison, tá? Eu fiquei sabendo disso na noite de ontem, bem tarde, foi quando eu fiquei sabendo do Zé Wellison, então não deu para apurar. Você está assistindo esse vídeo aqui que é planejado para sair às 6 horas da manhã. Então, meus amigos, não tinha como eu apurar essa situação do Zé Wellison, mas eu apurei outra. Ah, eu apurei. Ontem eu tive uma informação que me pegou de surpresa, mas eu vou trazer aqui para você. Põe na tela, diretor. Vai ter reforço chegando no Fusão? É isso aí. Bom, reforço aí? Vem reforço aí? Aí eu mandei. Fala, meus amigos, tive uma informação agora que é o seguinte. O Fluminense vai anunciar um reforço amanhã, tá? Eu também fiquei surpreso com essa notícia e muito curioso para saber quem está chegando. Bom, eu não consegui apurar qual é esse jogador ou qual posição ele joga, tá bom, gente? Então, informação exclusiva aqui do canal Hora do Flu. Eu voltei ontem tardinho, de tardinho, lá no Twitter. Então, é muito importante que você faça um Twitter, crie um Twitter e siga a gente lá. Nós também estamos colocando a informação lá. Essa informação também foi disponibilizada no Instagram. Então, é importante você seguir as nossas redes sociais. Então, galera, ontem foi o seguinte. Na parte da tarde, eu tive acesso a essa informação que, no caso, hoje... Hoje? Eu li amanhã, tá, pessoal? Mas esse amanhã foi porque eu publiquei ontem. É hoje, dia 19, tá? Dia 19 aí. O Fluminense vai anunciar um reforço onde não está ninguém esperando, porém, acabou vazando aí para mim. Essa informação. Bom, vamos ver se se confirma, né, galera? Mas é uma informação aí de duas ondas de diretor. Ou essa aqui vai ser top para o canal, galera? Vamos ganhar uma credibilidade imensa. Ou outra, vamos falar que a gente é mentiroso, né? Bom, mas, gente, falando bem sério. A informação, da onde veio a informação, foi uma fonte muito boa que eu confio. Por isso, eu estou gravando esse vídeo para você. Então, sim. Bom, eu espero que esse novo jogador que esteja chegando seja um zagueiro. Finalmente um zagueiro para nos ajudar nesse início de campeonato brasileiro, de Copa do Brasil, né? Sei que na Libertadores não vai poder ser inscrito. Mas, sim, eu acredito que possa ser um zagueiro. Porém, gente, deixando bem claro, eu não consegui apurar qual posição e que jogador é. Porém, é hoje. Fluminense deve fazer um anúncio aí de um novo reforço. E a gente vai descobrir junto que reforço é esse. Churibola? Pelo menos você já sabe. Já se prepara aí. Porque hoje a gente vai ter essa surpresa, se Deus quiser, né? Já tive gente falando assim, ó. Se não tiver, Tiago está lascado. Bom, essa é uma grande verdade, né? Se não tiver, vou pedir desculpa. Mas a minha fonte é muito boa e eu acredito que hoje vamos ter sim um reforço. Está ansioso? Imagina quem pode ser? Qual posição? Comente aí. Quero saber a sua opinião. Então, beijo no seu coração. Fiquem todos bem. E tchau. E valeu, pessoal.